Música Olha aqui, Eduardo Como está o passeio? Legal! Música Sucesso! Música 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 Vamos dar uma igrejinha, Eduardo Música Muito bem! Aí foi brasileirinho, chorinho bom, né? Tem chat, tem baião, paneirão, arrasta pé, bolero, samba, balsa, sertanejo, vai combinar com o trem? A CHARRONGA Oh? Toca a charonga Como que é? A charonga Charonga? Me charonga estrada Música Vem aqui a xaronga Vem aqui a xaronga Vem aqui a xaronga Vem aqui a xaronga Não, xaronga Xaronga A gente canta Vamo cantar a bilioneta aí Vamo lá Sucesso Já tá logo a estrada virá Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão A vencer do primeiro lugar A esperança de ser campeão A vencer do primeiro lugar Mas não tem conceito Minha entrada E o casaco A esperança de ser campeão E a esperança de ser campeão E o final das corridas chegou Este é o tempo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Mas o tempo acertou minha estrada E o canto me dominou E o final das corridas chegou E o final das corridas chegou E o final das corridas chegou